Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 29 de agosto. A estação de tratamento de água do Guandu, em Nova Iguaçu, voltou a operar com 100% da capacidade às 4h17 da manhã desta terça-feira. O funcionamento da unidade foi interrompido no início da manhã de ontem, dia 28, devido à presença de surfactantes, com o posto presente nos detergentes no Rio Guandu. Após o retorno integral da produção de água, o abastecimento pode levar até 72 horas para normalizar completamente nas regiões atendidas pelo sistema, que inclui os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Milópolis, Belforrocho e Queimados. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, investigam a origem do descarte do material. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a 15ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. Deputado pela União Brasil, Amaury Ribeiro, de Goiás, é o principal alvo das investigações. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, contra o parlamentar em Goiânia e Piracanjuba. Um celular pertencente ao deputado foi apreendido pela Polícia Federal. Ribeiro é investigado por supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e crimes da lei de terrorismo. A atriz e cantora Lana Bittencourt morreu nesta última segunda-feira, aos 91 anos de idade, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uma das pioneiras do rock no Brasil, estrela do período conhecido como Era de Ouro do Rádio. Lana faleceu em decorrência de complicações cardíacas e respiratórias, segundo sua página oficial. A artista havia sido internada em julho na unidade de pronto-atendimento de Cascatinha, em Petrópolis, com quadro de infecção urinária. Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento de Lana Bittencourt. E para saber mais informações, acesse o nosso portal tvprefeito.com e acompanhe sempre, de segunda a sexta-feira, o nosso resumo do dia. Até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto